Gente, então eu vim aqui no mercado, no supermercado, aqui no centro de Santa Cruz Pra fazer já as minhas compras, vou tentar comprar alguma coisa e vou poder levar embora, né? Não vou poder levar muito, porque não cabe tanto Dessa vez eu vou até botar mais bagagem pra despachar Mas ainda assim não dá pra levar tanta coisa assim da qual eu queria Então eu vou levar aqui os Picos Pra vocês terem noção, esse Picos aqui que é o que eu mais gosto, 75g de queijo, ele tá R$2,99 Lá no Rio, onde eu compro, na feira de São Cristóvão, né? Na feira Novo Destino, no CDN A gente paga R$6,00 Se eu levar uma maior quantidade, que eu consigo pagar R$5,00 Mas no geral é R$6,00 que a gente paga, tá? Então aqui tá bem mais em conta, né? Então eu vou levar aqui alguns Pra poder matar a saudade que eu já não Agora eu vou ganhar isso aqui Que eu sou louca, sófida Aqui eu gosto da marca Santa Cruz Que é a mais gostosa Que é essa daqui, ó Sorda e Santa Cruz Sorda preta de rapadura Boa demais Isso aqui é maravilhosa Eu tenho que ver alguma que está com a validade Bem mais pra frente, né? Porque eu tento economizar, né? E guardando Deixa eu ver a validade e a fabricação Eu falei até errado pra vocês, gente A Santa Rita Deixa eu só Validade de um mês Então essa aqui Vai até dia 30 de setembro Não tá tão boa Tem que pegar uma mais 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 recente Possivelmente vai estar mais aqui de baixo 20 do 9 Essa aqui vai até 20 do 10 Só um pouquinho de chuva aqui Porque eu vou deixar separado aqui Eu acho que é aqui mais longe Que tem de vencimento Essas aqui todas mesmas Já vim tudo no Eu vou levar três lá pra casa Porque a gente sempre dá pra alguém Deixa eu ver Tem a preta As sordas Tem a de leite E tem a de leite pura E com mista Leite e de rapadura Essa aqui eu vou levar a preta Porque tem rapadura Tá pegando Obrigada Vou levar só de rapadura Vou levar de fruto Melhor, né? Dois só Vou levar de fruto Tá muito bom Dois ou um? Dois? Tá um luxo Vou levar de fruto pequeno, que tá R$3,59, e a grande fica R$6,99. Eu vou levar a grande, só que eu gosto de comer muito com bolinho de caco, com bolinho de caco de milho que eu faço, aí eu boto isso aí por cima, então é muito bom. Duas, só ou três? Duas, né? Então vamos fazer a qualidade. No mercado também tem algumas rapaduras. Essa aqui, ó, da marca Brejeira, ela não é ruim. Ela não é igual a que eu gosto, mas ela não é ruim. Essa aqui, muito boazinha também. Eu experimentei essa aqui, foi até em Natal, no hotel que eu tava hospedada, tinha dessa daqui, essa rapadura preta, tá de R$4,49, e ela é bem boa. Se vocês um dia verem comprando também, verem vendendo por aí, eu gostei mais dessa daqui do que da própria marca Brejeira. Essa aqui é até mais gostosa. Muito boa mesmo. Essa aqui é da produção de Santa Cruz da Baixa, que também é lá no Breje Pernambucano. Muito boa. Ó, só pra vocês terem noção, essa rapadura aqui tá de R$8,49 da Brejeira, e ela ainda é boa, né? E essa daqui que eu te falei também, que tá de R$4,49, de 450 gramas da Japecanga. Gente, no Rio, vocês sabem, a rapadura tudo não presta, é tudo ruim. Você não pode nem comparar uma rapadura de verdade com as que vêm lá, de que é de produção em Minas e em Campos. Também não gosto das que são de produção em Campos. Então, essas daqui, o sabor é completamente diferente. Lá o preço é, tipo assim, você não compra nenhuma menos de R$10. Não encontra. E rapadura ruim, né? Eu, particularmente, não gosto, gente. Desculpa até estar falando. Mas não é uma rapadura pura, sabe? Não é o... Não é cana pura mesmo. Essas daqui, preta, é cana pura. Sem adição de nada. Muito boa, sabe? E olha a diferença de preço. R$4,49. Lá a gente paga numa horrorosa, lá toda misturada, R$10. Olha a diferença, né? Essas daqui da marca Brejeira, elas vêm até em tablete. Rapadar de presente é bom demais também. Tem outros docinhos aqui também, ó. Uma delícia esses biscoitinhos aqui também, ó. Tipo o biscoitinho Maisena, Maria, né? Com goiabada, muito bom também.